Mais um arquinho pra nós. Deixa eu só cozinhar umas paradinhas aqui. Vai embora. Mara gata encontrada. Cozinho com peste de monstro para um elixir de aumento de velocidade. Vamos ver. Uma peste de monstro. O xifra é uma parte de monstro, né? Vamos ver. Espera. Eu esqueci. Ó, já foi os dois de uma vez só. Olha, não é criou mesmo? Elixir rápido. Ok. Vamos ver o que mais pode fazer. Procumelo soncioso. Brilha suavemente na floresta durante a noite. Cozinha no emprato. Libera o posicionamento da sua tampa. Resultado no emprato que lhe permite mover-se furtivamente. Não tô muito interessado. Mas talvez tenha nenhum uso. Vou tentar... Não, não. Pra fazer mais um elixir, provavelmente os dois aqui vai dar. Elixir energizante. Então vamos dar... Fast Travel pra cá. Aí a gente já continua andando pra lá, né? Preciso ter que descer tanto. Cara, eu quero tanto um cavalinho. e vou matar, vou matar. Eita, eita. Olha aí, ó. Carne crua. Isso aí. Eu acho que aqui a carne não... É, não estraga não, né? Eu peguei o negocinho já? Deixa eu testar. Eu não sei se o velho já me entregou. Não, ainda não. Acho que eu vou me entregar agora. Olha, um pé de maçã. Não. Tá. Mano. Olha, tem a Excalibur ali, mano. Nossa, mas eu... Nossa, vou pegar esse negócio e vou ali mesmo. Cara, tem a Excalibur. Será que é a Excalibur mesmo? Pode ser a espadinha dele também, hein? Nossa, se for a espadinha dele, não é tá... Feito já. Ó, tem uma galera aqui que, né? Parafuso. Parafuso não vai ganhar um monte, hein? Grinagem. Uixi. Será que você vai vir nas costas, hein? Só vê se não tem mais nada aqui, né? Para os lados. Certeza que tem. Porque depois nunca mais vou passar aqui. Ó, eu não tinha procurado aqui, ó. Já tinha vindo aqui. A primeira vez que eu passei. Mas eu não vi isso aqui. Quer dizer, eu vi, mas não sabia que dava para pegar, né? Acho que tinha um baú aqui. Agora que eu lembrei. Tinha um baú ali para a frente também. Vamos ver. É, tinha ali, mas eu peguei ele também. É isso aí. Só achar o velho agora, né? Pelo jeito, eu vou penar é para achar a engrenagem. O negócio de engrenagem deve ser muito importante aqui. E aí? Nem visto esse baú Olha Pera Ó Eu acho que tá no lugar certo, hein Orar Você que conquistou os santuários e reivindicou suas orbes espirituais Posso lhe conceder um grande poder Parece que você reivindicou quatro orbes espirituais Em troca de quatro orbes espirituais, eu irei reforçar seu ser Então me diga, qual é seu desejo? Que cura extra? Coração extra, com certeza Desejo de cura coração extra? Sim Considerei o poder que almeja Nossa, o coração é o mais importante aqui pra nós O brinquedo é azul agora? Tava preto antes, eu acho Vá e traga paz de volta a Hyrule Ou Hyrule Ó A benção da deusa tornou você muito mais resiliente Eu vejo Aqui estou Suba aqui, depressa Ai, meu querido, já tá dando trabalho, viu? Ah, tem uma escada Achei que eu ia ter que escalar Não Opa, cê é louco? E isso, menino? Eu vou dar uma voltinha aqui pra trás Porque, nossa, certeza que tem coisa aqui Talvez não, né? Deixa vacilar aqui Porque, né, podia ter colocado um bãozinho Ó, o véio tá ali Pera aí Pera aí Até bom, né? Porque eu ia ter que pular isso aqui E com certeza eu ia morrer Ó, mais um cutscene em português, meus queridos Muito bem, meu jovem Agora chegou a hora de te mostrar quem verdadeiramente sou Eu fui o rei O último rei de Hilo Tá, mas cadê a legenda? Um reino que não existe mais A calamidade foi implacável Devastou tudo pelo seu caminho No século passado Então, a minha vida foi tirada de mim E aqui estou Em forma de espírito Em forma de espírito Imaginei que não era sábio Falar enquanto sua memória Estava fragilizada Sendo assim Achei melhor assumir uma forma temporária Perdoa-me Mas agora imagino que você esteja pronto Pronto para ouvir o que aconteceu há 100 anos atrás Para conhecer a verdadeira forma de Ganon É preciso conhecer a história de muito tempo atrás De um rei demoníaco que nasceu nesse reino E o horror que você vê agora É a sua transformação em malícia A história de Ganon foi passada de geração para geração Em forma de lendas e contos de fadas Mas também houve uma profecia Os sinais de ressurreição de Ganon são claros E o poder para se opor a ele reside adormecido sobre o chão Decidimos dar atenção à profecia E começamos a fazer escavações em grande escala Não demorou muito para descobrirmos diversas relíquias antigas Feitas por nossos mais distantes antepassados Essas relíquias As bestas divinas Eram máquinas gigantescas pelotadas por guerreiros Nós também encontramos os guardiões Um exército de soldados mecânicos que lutam de forma autônoma Isso coincidiu com lendas antigas Muitas vezes repetidas em toda a nossa terra Sabemos também que a princesa com poder sagrado e seu cavaleiro O qual foram escolhidos pela lendária espada capaz de selar a escuridão Eles foram capazes de selar Ganon usando o poder das tais relíquias Havia uma princesa capaz de herdar um poder sagrado e um cavaleiro qualificado ao seu lado Isso deixou claro sobre seguimos nossos antepassados Selecionamos quatro pessoas mais hábeis de Hylú para serem atarefadas com o dever de pilotar as bestas divinas Com a princesa no comando Nós intitulamos esses pilotos como campeões Um nome o qual solidificaria suas importâncias A princesa, seu cavaleiro designado e o resto dos campeões estavam à beira de selar Ganon Mas não Ganon foi astuto E ele respondeu com um plano além da nossa imaginação Por isso que eles estão vermelhos Ele apareceu abaixo do castelo Hylú Assumiu o controle dos guardiões e bestas divinas E virou-as contra nós Os campeões perderam suas fitas Juntamente com os que residiam no castelo O cavaleiro designado foi gravemente ferido enquanto defendia a princesa E assim O reino de Hylú foi totalmente devastado pela calamidade de Ganon Contudo A princesa sobreviveu E enfrentou o ganon Sozinho Link Você é a nossa última esperança O destino de Hylú depende de você Aquela princesa era minha filha Minha querida Zelda E o corajoso cavaleiro Que a protegeu até o fim Aquele cavaleiro não era outro a não ser você Link Você lutou bravamente até não ser capaz de tal coisa E então você foi levado para o santuário de renascimento E aqui está você Agora Cem anos depois Revitalizado As palavras de orientação que você tem ouvido desde o seu despertar É da própria princesa Zelda E agora mesmo Enquanto ela retém Ganon dentro do castelo Hylú Ela chama por sua ajuda No entanto O poder da minha filha está começando a se exaurir Quando isso acontecer Ganon estará livre Com força total para consumir tudo E nada será capaz Considerando que eu não consegui salvar o meu próprio reino Eu não tenho o direito de te pedir isso Link Mas Eu não tenho o poder aqui Você precisa salvá-la Salvar minha filha E faça qualquer coisa para aniquilar Ganon De qualquer forma Ganon manteve o controle de todas as quatro bestas divinas Assim como aqueles guardiões fazendo ronda em volta do castelo Raido Eu acredito que seria totalmente imprudente você se dirigir ao castelo a essa altura Eu sugiro que você siga ao leste Para uma das vilas no meio do campo cerrado Siga a estrada para a vila de Cacarico Você irá procurar pela anciã ímpar Ela lhe dirá mais detalhes do que estar por vir Consulte o mapa em seu chique slate para a localização precisa da vila de Cacarico Faça o seu caminho através dos Picos Gêmeos Daqui Siga um mapa que projeta o norte Cara, eu achei muito da hora Tipo, os caras ter traduzido e tal Mas eu acho que ele devia ter, sei lá Uma voz melhor, sabe? Tipo É que não tá combinando muito o que esse véio, entende? Tipo, mas tá muito da hora E tipo Sei lá, eu não sei se os caras falaram um pouco devagar demais Ou se falaram a mais Do que, tipo, a tradução original Mas Tipo, deu pra ver que tem uns Tipo, uns áudios que começam Enquanto o outro tá Tá sendo reproduzido É meio estranho Agora vá Aqui está o paraglider, como eu prometi Um item que você recebeu do rei No grande planalto Ele permite que você navegue pelo céu Pressione X Enquanto estiver Tá, no meu caso aqui é o triângulo Planalto isolado Como isso agora deve ser capaz De descer o penhasco em segurança? E eu acho que é isso Isso é tudo que podia Link Você precisa salvar A Rude Mistura o Gino Procure por Impa Ui, que arco brabo Ah, mas sabe o que eu tô lembrando? Olha ali a casinha do véio Acho que é ali mesmo que eu morava Eu não esqueci A espada Eu vou pegar aquela espada, mano Espada Ah, fala sério A espada emperrujada, mano Mas por que que ela tá aqui? Ah, eu vou tirar ela daqui Eu jurava que era Excalibur Olha o que que eu achei Hum Delessante Delessante Valeu a pena Eu não tinha visto isso aqui antes Opala Essas Opalas devem ser um pouquinho mais raras, né? Ah, então e agora? Vem, pediu pra nós ir Pro leste A gente tem que encontrar a Impa Uma senhorinha, né? Ah, é aí Vou tirar isso aqui Vesta, Intense Torre do Grande Planalto Ah, eu vou aqui Porque aqui é alto E eu quero ver As coisas que estão ao redor E quero também Ter um lugar alto Pra eu poder voar, né? Voar mais longe Vem, pediu pra eu Eu vou marcar aquilo ali Porque eu acho que é alguma coisa importante Ali temos uma torre Deixa eu marcar também Ali é aquela paradinha, né? O santuário Posso fazer só duas marcações Ah, ali mais um Onde que eu marquei? Será que é ali? Nossa, ele tá um monte pra caramba Eu tinha que achar um cavalo Eu não quero ter que andar isso tudo Tem que ter mais uma ruína Eu vou aqui nessa ruína Vamos ver o que a gente acha por aqui É bom que aqui também tem as bandeiras Dependendo do que eu achar aqui Eu decido se eu vou na outra ou não Tipo uma, sei lá, uma vila abandonada Cara, essa espada enferrujada aqui Tipo, eu tô com medo dela ser, sei lá Alguma coisa importante E eu quebrar ela Eu vou guardar ela por enquanto Tá precisando da maçã Eu posso procurar nas coisas quebradas também Ó, tem um carinha ali Esse aqui Esse aqui tá de boa Mola ou antiga? Ah, deve ter baú pra cacete por aqui Ah, tá ali Ah, tá ali Amor Não, eu ia dar um tapa no extremo, mas eu pensei direito Não vou não Esse livro sempre esteve aqui Primeira página Acontei as oito relíquias de grande valor Que roubei do castelo de Raul Em baús de tesouro E aqui anotarei as localizações Hum, próxima página Tá vendo? Leia os colecionáveis A máscara ancestral está nas ruínas Onde os soldados se reuniram De lá As águas do lago Colomos são visíveis As vestimentas verdes do homem que desejava ser uma fada Estão escondidas nas ruínas do campo de Raul Peraí, esse campo de Raul Acho que eu já passei dele Acho que tava lá em cima Encontra essas peças nas ruínas Onde o comércio floresceu Nas ruínas onde pessoas foram presas E nas ruínas da aldeia ao lado de terras Onde muitas pessoas se reuniram Ah A princesa do crepúsculo Cujas histórias são Passadas ao lado Do herói Do crepúsculo Seu elmo pode ser encontrado Nas ruínas do templo Olha, eu tenho um elmo Nas ruínas do templo Embebido Nas águas do rio Regência Tá, eu tenho que achar esse rio Regência então E eu sei que tem uma parte da minha armadura lá, hein Armadura usada Por fantasmas ferozes Temida até por heróis Está escondida nas ruínas do campo Nas ruínas do campo De Hyrule Eu tenho que achar esse campo, mano Tem muita coisa lá Encontra essas peças num campo de batalha Onde almas valentes testaram Habilidades Puxa Achei que o jogo tinha dado problema Escrevou do nada Em terrenos cerimoniais Onde os guardas reais São honrados E nas ruínas Onde os soldados de Hyrule Se reuniram Próxima página X É tudo o que está escrito Na última página O que isso poderia significar? Cara, eu achei muito tesouro Máscara antiga Roupas de fada Relíquia do crepúsculo Fantasma Bom, deixa eu ver Deve ter ficado marcado Pior que não ficou, hein Tá É só eu ler Tá, mas eu não cheguei no campo mesmo, não Eu achei que o campo era aqui, ó Mas... Não é não Eu vou ter que liberar Os negócios no mapa Olha, um escudo Escudo enferrujado Eu vou pegar Eu não sei como é que faz Pra dropar um negócio ali Claro O escudo enferrujado Tá melhor que o meu E aí, mer? E aí, gente? Tá dando ficada Oxe Duas vezes Cara, curti Eu vou procurar mais Mais livrinho pra ler Uh, quebrou Vamos usar isso aqui Vamos ver aqui atrás Nada Então, eu sei que os... Aparentemente, então Todos esses lugares que tem bandeira São os lugares importantes que eu tenho que vasculhar Olha Um arco Que eu não posso pegar Deixa eu ver se não tem... Ah, pior que é tudo quatro Quebrar esses mais ruins Espada por enquanto Eu vou deixar Tá, eu vi que tem um baú ali Mas primeiro... Olha A laberda... Ah, mas tem perrujada Deixa eu ver se tinha coisa aqui Ó, tem um instante Não tem nada Tá, então... Ó, mais coisa aqui Oi Claimer Tá, então descobrimos uma coisa muito importante, né Que é Podemos sempre Olha, tem um flamingo Podemos sempre ir nos lugarzinhos, né Que tem bandeira pra nós Pegar coisa Nossa Não Cacete Que tiraço Será que eu subo? Olha, não é que eu subo? Pra quê? Será que serve pra alguma coisa? Eu podia tirar essa bandeira e pegar o pano dela, né Talvez ajude em alguma coisa O que nós iremos descobrir O que nós iremos descobrir Não ia dar pra terminar Tive que pular Tive que pular Agora eu pego a carninha Coxa de pássaro crua Tem uns pontinhos brilhando ali Tem uns pontinhos brilhando ali Tive que pular Trope Tac eu acho que da próxima vez que eu for jogar eu vou aumentar o tempo o tempo do dia o cogumelo rápido postado é porque o dia tá passando muito rápido eu vou fazer tostado mesmo eu ganhei muito mais eu vou fazer tostado mesmo eu vou usar mais fraquinha interessante a lota tostada espada enferrujada a tua vista a espada não é não servir para nada não porque tem mais vamos embora olha os bichão grande já oi vou fazer um teste aqui eu sei que tem um negócio que eu posso fazer que eu posso voar achei que essa sombra era um bichão para cima de mim o cara é muito roubado coisa de moblin chifre de moblin bastão bloco se eu também não tiver esses negócios já era para mim e aí e aí e aí o cara tinha um enxado olha só o que eu achei nem estava procurando já estamos aqui vamos lá pedra pedra eu não sei para que que serve vamos pegar ah mais um então eu tenho que ir nesse negócio né porque eu preciso disso para poder sei lá acho que roupa é a minha vida né é eu posso escolher depois se eu quero vida ou alguma coisa assim a ver quantas horas 7 e 54 o vento lhe guiará humm essa aqui é para eu para eu voar um baúzinho ali ó não dá para eu pegar será que é esse mesmo foi não é que era ember eu estou louco para saber o que essa ember faz uma olhada né porque é muito importante tá aqui não serve para nada precisa para frente tá tudo mais no certo humm humm não deu putz não é que foi acho que daqui que eu chego lá porque ali não dava altura é é não é não humm putz eu já era eu acho que eu demorei demais eu acho que eu tenho que apertar um botão diferente pelo parar eu não sei minha vida nossa nossa não tem nada para putz eu tenho carne crua humm vai ter que ser eu quero muito pegar aquele negocinho ali aonde será tá tá aqui vai ser minha última aqui vai ser minha última tentativa ah não deu humm eu vou falar a verdade sim nós vai chegar lá na ímpar pelo menos lá na cidadezinha que eu tenho que ir né e aí a gente já finaliza por aqui por hoje porque tá dando uma dorzinha nas costas eu queria achar o rei dos dos Kurok pra 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 eu dar semente pra ele pra mim dá uns sei lá tá vendo uma vida extra eu não sei o que que ele dá o atos antigos sobre cavalos rumores da guerra real por que que isso apareceu agora capuz mercante vestimenta de vinto rei usurpador armadura negra innoblege chronicles dois cara eu vou muito atrás dessas armaduras depois cogumelo estamela peraí ele tá meio suspeito e que coisa é aquela não é isso aqui e aí e aí e aí e aí e aí Ah, eu vou deixar aquilo ali, porque... Que que é isso, mano? Que negócio é aquele? Oxi. Como que eu subo lá? Nossa, mano. Onde que é aquilo? Será que é pra cá? Ah, acho que deve estar um pouquinho mais longe, porque tá perto de mim aqui, ó, esse negócio. Deve estar pra cá, ó. Nossa, mas nossa. Eu vou muito lá, eu vou muito lá. Com certeza eu vou. O lugar que eu tô já tá pertinho. Então vamos dar um jeitinho nesses caboclo aqui. Sebrou algum? O cara nem viu da onde. E é assim que se joga. O hit. Oxi, peguei fogo. Lança de arremesso. Olha. Cara, olha que da hora. A sombra do... A sombra da... Da nuvem. Nossa, muito da hora. O que é isso? O que é isso? Mais um arco. Mas o inventário está cheio. O que é isso? Espera aí. Nada aqui, né? Eu tinha que achar a torre daqui Só pra eu liberar tudo, né? Ficar bonitinho Olha, um em cada Queria deixar Vou liberar essa parte aqui Só pra saber onde é que tá o nome das coisas Pra ver se eu encontro aquele campo Vê se eu acho o campo onde vai tá o tesouro Ó, o Pim está aqui Eu posso estar um pouco acostumado a ver maus prestagens agora Mas isso Pim Vamos dizer que é mais ruim do que a maioria Estamos condenados Digo, não entre em pânico Desculpe, quem é você? A gente se conhece? Pim, não importa quem você é realmente Eu estava ficando cansado de falar comigo mesmo Então você veio em uma boa hora A propósito, aquelas coisas estranhas que saíram do chão Você viu? Não estou falando de cogumelos Cogumelos Eu estou falando daquelas torres Então, né? Eu meio que vi um pouco Elas parecem ter aparecido em todos os lugares E essa não é a única coisa estranha que aconteceu Aqueles santuários bem antigos De repente começaram a brilhar Você sabe o que isso significa? Não sabe? O Pim está próximo Com toda essa loucura acontecendo Eu tenho estado de olho nessa coisa Só para ver se de repente começa a se mover, sabe? Que coisa? Sim, não Vamos falar uma boa ideia Sim, esse gordião Vale a pena ver É como aqueles velhos contos Sabia que alguns deles Podem se mover? Um deles uma vez me perseguiu E tentou me matar Não, era muito diferente Aqui eles estavam mais perto do castelo Mais antes da floresta Quando eles te avistam Eles atiram raios azuis de luz Em você Cara, eu tinha tanta certeza Que seria o meu fim Eu estava preparado para o pior Mas eu de alguma forma Não consegui escapar da floresta próxima Você acha que foram Os meus reflexos rápidos Que me salvaram? Ah, como eu queria A verdade é que Acabei tendo muita sorte De qualquer forma Ouvi dizer que guardiões ainda Perambulam pelo castelo de Hyrule Tenha cuidado Tá, né? Tá, aquilo ali com certeza Vai estar vivo depois Oxi Não é assim, seu otário Pois é Tá, tem que dar Tem que dar Olha, o Nock não está, viu? Tá Legal, legal Será que tem coisa aqui? Deve ter Hum A bicha aqui não ia estar aqui A toa não Olha, um boomerang Nunca tinha visto um nesse jogo Interessante Vamos ver o que eu jogo fora A tocha é importante Cara, até eu achar um Um mercador de De item Eu vou guardar essa espada aqui Porque Isso aqui Né? Não deve ser coincidência não A espada estava cravada Numa pedra, mano Não é possível Aquilo ali Vai ser só uma pedra? Olha, uma concha Caracol Curtivo do Rio Mais um aqui, ó Um sapinho Sapo de pés quentes Legal, legal Pegar um Um franguinho assado Que? Semente? Semente de árvore torrada Como assim? Só atirei Põe no passarinho Uxi Eu vi que tem bastante item Por aqui, mas Vamos já chegar direto Chegar onde a gente precisa Coelhinho mágico Tem uma ruína de alguma coisa ali Cara, eu não aguento Eu fico querendo ir pro objetivo Mas Não dá, mano Não dá Otário Balão octo Olha, o coelhinho tava aqui também Olha Ah, vambora Vambora É bom que a carne já vem pronta também Era Mais ou menos isso aqui Que eu queria fazer Mas, né Queria ir mais alto Olha Ali onde eu preciso ir, ó Deixa eu tentar Vai, filho Vai, filho Oxi Eu peguei uma carninha assada Carne crua Cadê minha carne assada, mano? Ah, tá Já fica aqui Nas refeições Comer uma dessa aqui Uma dessa aqui Pra completar Deve ter um coro aqui por aqui Em alguma lugar Com certeza Deve ter Aqui Ó Ali, ó Ele vai estar nesse poço aqui Ou não, né É Mas o que Eu vou subir ali, cara Porque eu quero liberar Essa parte do mapa Do mapa Pra ver se Se o campo Dos Dos negócios Tá aqui Mas Eu também vou aqui Pra Né Certeza Tem um coroque Aqui Ah Acho que me engano Acho que me engano Semente de coroque Temos um baú ali Outro baú aqui Outro baú ali Outro baú ali Outro baú ali Um barquinha Uma lança Uma lança Mais opala Aquilo ali Não dá É Ah, tanto faz Não vai ter nada Pra essa lá mesmo Hum Negócio Pra Pra andar de barco Deixa eu usar Bomberangue Pra ver como é que Mais, né Não, não, não Mas como que joga? Não joga, não Perdi minha chance Mel ratos Ah, vou usar Nossa E te kill Tá, mano Eu Vou subir ali De uma vez Que não já termina Ai, pera, pera, pera Nossa, nessas horas Dá uma alagada Aqui, hein Oxi Tá, foi complicado Mas deu certo Foi, os caras Nem tinham um baú Aqui Ah, não Só da toa Isso aqui Ah, os carinha Tão dormindo Facilei Tem que passar A brigar mais Com a espada Porque eu, né Tô usando hora nenhuma Ao menos Tô pegando Muita coisa Pra comer Pra comer O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O sensor reage quando você está próximo de um santuário, ainda não visitado. Caso prossiga na direção em que o sinal se encontra mais forte, você poderá encontrá-lo. Vou ativar ou desativar o sensor de chique de leite com Y no mapa. O indicador de sensor foi posto próximo ao minimapa. Procure por santuários andando na direção em que o sinal indica. Ó, então nós sabemos que tem um ali, ó. É, ali o sinal está forte. É isso aí. Deixa só ver aqui. Colinho no escoteiro. Acho que tem uma missão secundária aqui, ó. Eu tinha achado aqui a hora. Lago Batré. Eu lembro que tinha um lago. É um desses dois, talvez. Pico de Leira Mabel. Pico de Leira Mabel. Pico de Ginhos. Tãozão de Cinza. Floresta. Bosque. Monte Rosudo. Pilais. Lago Lanterna. Hum, aqui é onde eu tenho que ir, ó. Nossa, mas tá longe. Meu Deus. É isso aí, meus queridos. Deixa eu salvar. Salvar. Meus queridos, é isso aí. Agradeço demais quem apareceu aí. E... Quem sabe amanhã... Estaremos de volta mais uma vez. Pode crer?